A Nokia lançou no Brasil o Nokia G21, aparelho que foi lançado pela companhia em fevereiro deste ano e desembarcando no mercado brasileiro apenas no segundo semestre, com uma nova linha na aposta da linha G. A versão que chega no Brasil é a mesma que foi oficializada internacionalmente, exibindo na parte frontal a tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, e taxa de atualização de 90 Hz, tecnologia que proporciona maior fluidez. No topo do display há um entalho em forma de gota que abriga a câmera de selfie com 8 megapixels de resolução. Já na traseira o celular ostenta um conjunto triplo de sensores, sendo um principal com 50 megapixels, seguindo por duas lentes para efeito macro e profundidade, ambas com 12 megapixels, e suporte para inteligência artificial. Partindo para o rádio interno, o Nokia G21 é alimentado pela plataforma Unisoc T606 octa-core de até 1,6 GHz, com litografia de 12 nanômetros, e com placa de vídeo Mali G57 MP1 e 4 GB de memória RAM, para processos em segundo plano. Já o armazenamento interno tem 128 GB com slot para expansão até 512. Ademais, o modelo em questão se destaca por conta de uma bateria de 5050 mAh, com suporte para carregamento rápido de 18 watts. Além de trazer leitura de digitais na lateral, porta P12 para fones de ouvido com fio, Bluetooth 5.0 e carregador na caixa. Segundo a Nokia, a bateria aguenta até 3 dias longe da tomada, o aparelho conta com duas vezes mais atualizações de segurança que outras marcas, e uma atualização de tela 50% melhor para uma experiência de uso mais confortável. O Nokia G21 já está disponível no Brasil na cor azul escuro, e vem na configuração com 4 GB de RAM e 128 de espaço interno, com preço sugerido de R$ 1.749, disponível tanto no site oficial da Nokia quanto em loja de varejo brasileiro. E este foi o vídeo de hoje, galera, beleza? Falou! E aí E aí